O PL 311 de 2016 estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2017 em pouco mais de R$ 26 bilhões. A quantia é 1,25% maior do que a desse ano. A proposta foi aprovada em plenário pela maioria dos parlamentares. Do total de 262 emendas apresentadas ao projeto, o relator, o deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira, acatou 129. A maioria delas voltadas ao atendimento das demandas elencadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. Todas aquelas ações do orçamento regionalizado escolhidas pela população em 2015, que foram incluídas no orçamento de 2016, em que o Poder Executivo não reincluiu em 2017, o relator fez a emenda e está incluído no relatório final. E todas aquelas ações que foram escolhidas pela população neste ano de 2016, ações essas escolhidas nas audiências realizadas em junho, julho e agosto, e que também o Poder Executivo não incluiu, o relator também fez incluir por intermédio do seu relatório. Portanto, tudo que se refere à ação do orçamento regionalizado já está na peça orçamentária, já está incorporada. A maior parte dos recursos será destinada para a área da educação, que receberá mais de 4 bilhões de reais. A saúde vem logo atrás com 2,25 bilhões de reais. Durante a votação do projeto, a bancada do PT apresentou 23 emendas em destaque, que acabaram sendo rejeitadas. A deputada Ana Paula Lima comentou algumas delas. Uma principalmente na área da saúde, que é as construções de casas de parto para as mulheres catarinenses, e que o estado de Santa Catarina, apesar de ter o projeto da Rede Segoia em 24 regiões do nosso estado, mas ainda é o único estado da federação que não possui uma casa de parto natural. Uma emenda foi essa. As outras emendas diz respeito à região do Médio Vale Itajaí, na área de infraestrutura, na pavimentação de rodovias, principalmente a que liga Guabiruba e o município de Blumenau, bem como na região oeste e norte do nosso estado, e pavimentação de rodovias que, infelizmente, não aconteceram durante todo esse período. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram ainda o projeto de lei que declara como estado irmão de Santa Catarina à província de Antioquia, na Colômbia. O projeto é do deputado estadual do PSD, Gelson Merizio, e é uma forma de agradecer a solidariedade do povo colombiano após a tragédia com o time da Chapecoense.